Oi moçada, tudo bom com vocês? Gente do céu, hoje eu vim testar mais as coisas da Wish que vem no vídeo abrindo as coisas Vamos testar essa luzinha de LED aqui que gruda em qualquer lugar Gruda até no céu da boca da pessoa se você quiser enxergar a cara e do dente Tem esse negócio aqui, fubá, que ele é de prender cortina Diz que tem um ímã raríssimo que segura a cortina de qualquer jeito Vamos testar também essa mulher brava aqui, ó Que diz que isso aqui pra limpar o micro-ondas não tem igual, fubá do céu Pode estar sujo de barro, ela limpa Vamos testar esse erradinho aqui, ó Que é de colocar no banheiro, pode tacar água em cima dele Olha pra você escutar a música a hora que você estiver tomando banho Nem que gaste a força, nem come corte no final do mês Vamos testar esse negocinho aqui também Que ele serve pra arrancar o último cardio do seu chá Que é pra você não desperdiçar E vamos testar esse negócio aqui também, fubá Diz que ele bate ovo, bate as coisas, bate tudo Vamos testar tudo aqui, fubá Hoje nós só não vamos fazer teste de gravidez nesse vídeo Porque eu tenho útero virado Antes você vai começar a testar, então se inscreva nesse canal, fubá Eu fico tão feliz quando você se inscreve Regulariza a sua situação, like a mão do seu clandestino Quem já estiver inscrito, aperte o joinha então Pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de vídeo E ele manda mais gente Daí a Wish fica feliz e manda mais produto pra ela testar Tô louco que a Wish mande um carro pra nós testar aqui, quem sabe E aperte o sininho também pro YouTube avisar você quando tem vídeo novo Já fez tudo isso, então vamos testar essas coisas aradas agora Primeiro que eu vou testar, fubá, é essa luzinha aqui ó Parece uma rodinha de caminhãozinho, parece Diz que gruda em qualquer lugar por causa dessa colinha que vem Vai três pilhas aqui ó Então deixa eu colocar as pilhas Três pilhas ela tem que ser fortíssima né Ai parece que eu já quebrei Ah não, não quebrei não, desencaçou aqui A sorte que tem umas pilhas aqui em casa, não sei nem do que que eram Velha, velha, velha Pilha da época que Cleópatra acendia lampião pra Salomão Colocar a última pilha aqui ó Agora Só colocar um negocinho aqui pra fechar Ó, acendendo assim ó Olha, até que é fortinha fubá Ah, é só relou, coisou, relou, apagou Eu vou colocar aqui ó No lugar da cama porque eu gosto de ler Antes de dormir Ó, tô lendo meu livro do Harry Potter aqui Eu coloquei da minha vida Daí como que eu leio aqui assim ó Pra não fazer muita sombra Eu tenho que colocar a luz aqui Então vai ser aqui que vai ficar fubá Ai meu Deus Deixa eu marcar aqui O lugar pra me grudar Não tem com o que marcar fubá Ó, aqui a gente tira então o negocinho Tipo de uma pelinha que a gente Ó, agora é só grudar lá Olha lá fubá do céu, grudou Agora apertou, coisou Ai, mas dá pra ler sossegado fubá Uma benção na vida da gente Adorei essa luzinha O próximo que eu vou testar fubá É esse radinho aqui ó Radinho a dizer né Que hoje em dia não é rádio mais que a gente fala É tocador das coisas Ele vem com uma borracha pra grudar na parede Vem com um carregador É USB Pra carregar teu buraco aqui ó Só fincar esse negócio no buraco que carrega E diz que fubá A gente pode colocar aqui assim na parede Eu vou colocar calma Você pode tanto escutar a música que tá no celular Quando atender a ligação do celular Pra você ver bem ó Tem até um negocinho de telefone aqui, tá vendo? Com buraco pra falar e tudo Quer dizer, se a sua mãe já meti a picuda na porta do banheiro pra você tomar banho logo Agora meu querido Ela vai tá voadora Então deixa eu grudar aqui Ó, coloca aqui Agora liga Como que eu sei que tá ligado agora? Ai, eu acho que isso aqui precisa carregar É só apertar o botão aqui, deixa apertado Ah lá, fez o barulho Agora eu vou pegar o celular Vou conectar pelo bluetooth Tá caçando ele fubá Ah lá, achou Coisou Agora fubá Diz que é só colocar a música que vai funcionar Deixa eu achar uma música aqui que não tem direitos autorais A música que a gente toca no canal A última que toca chama Josefina E o cantor é Kinkas Moreira Cantor não, o tocador da música, né? Achei aqui fubá Vamos ver se vai tocar Escute, escute Ó lá fubá do céu Tocou Gente, que chique Ó, dá pra mexer no volume aqui Ai meu Deus Melhor de tudo fubá E diz que é a prova d'água Isso aí vamos ver agora Ó, tô deixando tocando a música aqui Vou tocar água aqui Se der um arrebento curto-circuito Vocês me salvem Ó lá ó Ó lá fubá Pode banhar à vontade Ó aí fubá Ó gente, tá aprovado Gente, me senti no banheiro da Xuxa agora Só faltou tocar em lari e lariê nesse negócio Vamos testar esse negócio aqui De arrancar o cardo do chá Diz que economiza tudo fubá O último sabor que tiver sai Melhor passar uma água, né? Vá saber se a turma não veio lembendo Você foi pro meio do caminho Desde a China até aqui Cheguei aqui fubá Um copo de água Pra nós esquentar aqui no micro-onda Enquanto ele esquenta ali Você abre esse negocinho aqui Nós vamos pegar nosso chá fubá Colocar aqui então Certinho E fechar o nosso chá Ó lá a água já tá boa Ó e a água tá mais quente que a piscina do satanás Agora fubá Vamos pegar nosso negócio de chá E colocar aqui E deixar reagindo Enquanto tá sortando o ciúme do gás Do gás, não do chá Vamos testar as outras coisas Por aí volta aqui Peguei também fubá Esse negócio finíssimo aqui Que é de segurar a cortina Assim ó Veio dois ó Parece uma corda Aqui uma corda bem forte E aqui é um tipo de uma pérola Lógico que não é pérola, né? Isso aqui deve ser Lágrima de mulheres invejosas Que moram lá nas montanhas do Tibete Mas fubá aqui Ele é segurado por um imã E o imã diz que é fortíssimo Vamos ver se é forte mesmo fubá Ver se servia como brinco Vamos ver Espera aí Se grudar porque é pão mesmo o negócio Olha lá meu bem Olha lá que caiu Ai beliscou Ai gente gruda sim Ai beliscou Nossa foi mesmo que eu levou uma mordida de cachorro Mas ele foi feito pra cortina Não é pra orelha, né? Vamos testar na cortina aqui Fubá vai dar um reflexo Mas não liga É tudo pelo peito da ciência Daí passou o passador no meio da cortina E gruda aqui ó E sorta Alá fubá do céu Ninguém diz Pode dar ventania Olha E aí não é que fica bonito mesmo? Isso aqui eu vou dar pra mãe Quando a mãe tiver que a cortina nova dela Vai ficar super bonito na casa da mãe Então quer dizer Que funciona também Boba Olha Lembrando que todas as coisas Que eu tô testando aqui Os links tá tudo aqui embaixo Pra você ver preço Pra você ver descrição Pra você quiser comprar também, né? Comer o código é lógico Não faça feiura de comprar Com o código de outra pessoa Vamos testar Fubá Essa mulher brava De limpar micro-ondas Será que foi? Ai, limpar micro-ondas O banheirão apareceu Lá no fundo do vídeo Olha Tô sentindo o cheiro daqui Pronto Voltamos dos nossos comerciais É uma mulher brava Ó, com as mãos na cintura É a cara daquelas mulher Que vai buscar marido Na porta do bar Sabe que o senhor olha pra fora Tá até bem suda Falando Vai ou não vai? Então o marido bebe o último golinho Pra depois ir embora Tá igualzinho, tá? Esse aqui Fubá é indicado Pra quem vai limpar as coisas Mas não pode Com o produto químico Porque dentro dele Só vai água e vinagre Então vamos abrir A mamãe é brava aqui É só cochar a cabecinha dela Finge que é sua inimiga boa Desconda a reba sua Abriu aqui Já tem as marquinhas aqui Pra gente colocar Até aqui vai de vinagre E até aqui vai de água Então vamos completar aqui Até a marca O vinagre O resto da marquinha aqui Com água Pronto Ali não tá falando Se é vinagre de maçã Se é vinagre de álcool Só tá falando Que é pra pôr vinagre Agora eu vou pôr a cabeça dela Ó Olha Meu micro-ondas Não tá mais encardido Porque a Maria Limpou aquele dia E eu esqueci de falar Pra Maria Que não precisava limpar Mas já tá uma encardidinha Então fubá Vamos colocar a mulher brava Aqui ó É pra deixar ele Entre 5 e 6 minutos Se estiver bem encardido Você deixa 6 minutos E vamos Deixar esses 5 minutos Na potência máxima Fubá do céu Vamos ver Vamos esperar Vamos ver se limpa Nossa senhora Fedeu o vinagre Vamos tirar a mulher Com o pano Fubá Porque deve estar Pelando de que Ai meu Deus Tá quente mesmo Ui Tome cuidado Fubá do céu Depois é só pegar Um paninho Ou um papel Desse de guardanapo E limpar o micro-ondas Nossa Um só não dá Pegar mais Mas parece que facilita Pra limpar sim Fubá Nossa Gente é uma benção Olha que cor Que tá saindo aqui O papel Parece que eu limpei O nariz Pra não falar outra coisa Olha a sujeira Veio tudo aqui Olha gente do céu Adore essa mulher brava Aqui Você que é marido Você pode dar de presente Pra sua mulher E dar o nome dela Pra esse negócio Se você tiver Mulher brava Lógico Vamos testar também Fubá Esse batedor De as cores aqui Esse eu quero ver Se funciona Até agora Tudo funcionou Mas esse daqui Pra mim Eu acho que é o mais importante A gente acarque Ele vira Mas tá torto Ah não Agora funcionou Olha lá Bom Vamos bater um ovo em neve Pra nós ver se dá certo Olha Tô gastando um ovo aqui Fubá Uma mistura Pra poder fazer o vídeo Pra vocês Bata-gema Também passa uma Um omelete Né boa Já passei uma água Num negócio aqui Agora vamos ver Fubá Deixa eu colocar vocês Mais perto Pra vocês poderem ver Bem que vocês não vejam bem E é importante vocês Verem o produto Vamos ver se funciona Ah entalou Ah peraí Vamos ver Alá Fubá do céu Tá espumando a coisa Vamos continuar aqui Pra lá ver Oi Fubá Ficou assim Tá vendo Às vezes Ele dá um entalado Olha que faz muito rápido Assim ó Não sei se é porque O meu veio torto Da China Não era pra ter vindo torto Né Mas eu tive azar Mas é melhor que bater com o garfo Olha Fubá Funciona assim Gostei desse negocinho Só tem que dar um jeito Pegar o alicate E desentortar aqui Mas louco de funciona Fubá Já vou comer Claras mexidas hoje E por último aqui Fubá O nosso negocinho de chá Ó Já saiu o sabor do chá Aqui deixa eu mostrar pra vocês Tá vendo ó Já saiu aqui E pra nós aproveitar O último card desse chá A gente pega e aperta aqui ó Apertou lá ó Não sobra nada pra trás Mas fica seco Deixa eu abrir pra vocês Vê que jeito que ficou Ó Abri a compotinha aqui Ó Ai Fubá do céu Fiquei sabendo que um dos seis Tem até os maridos Que chupam o saquinho Assim pra aproveitar o cardo Ó Não tem mais o que chupar aqui Tá seco Fubá Ó Quando você aperta o negocinho Lá que empurra Tá vendo O nosso chá querida Hum Vem com sabor a mais Gente isso aqui é um chá de hortelã Tá uma delícia É bom que já mata a bicheira da gente Já mata a nossa lombriga Nossa verme Hum Gente que delícia Vocês viram? Hoje todas as coisas funcionou Fubá do céu Não fomos enganados Ó Uma compra louca de bem feita Vocês não viram? Tem outro vídeo experimentando as coisas aqui da China Testando ver se funciona Ai tô me sentindo a Isadora Regina Agora bebendo um chá E terminando o vídeo com vocês Gente eu espero que você tenha terminado Espero que você tenha terminado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Fubá do céu Eu adorei testar as coisas Tem mais coisas pra testar lá Como vocês sabem né Vai escrevendo pra mim as coisas que você testa Se você achar alguma coisa na Wish Escreva pra mim qual que você quer que eu traga Pra nós testar Aqui embaixo tem o link de todas as coisas Que nós testemos hoje É só da olhadinha Fubá Vou ficar logo de feliz Se você trazer alguém aqui pro canal Tamo precisando Fubá Agregar mais gente Nós não podemos fazer aglomeração na rua Vamos fazer aglomeração aqui nesse canal Faça boba Não pega nada não Aqui do lado tem dois vídeos Esse sim Fubá Assista um dos dois Sorria bastante Fubá Sorria sempre Não fique que nem aquela mulher brava De limpar o micro-ondas não Que ninguém gosta Muito obrigado por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo Que agora eu vou beber meu chá aqui querido